Salve pessoas, tudo certo? Aqui é o Gustavo Caverzan do Ávora de Carla e aqui no nosso canal Nas Trilhas com o Vinil eu trago dois discos, duas raridades duas raridades que correspondem a um artista são discos, os dois primeiros discos do Maurício Maurício que é uma personalidade importantíssima para o rock argentino então são discos do começo da década de 70 o Morris, ele é um dos pioneiros ali ele faz parte daquela primeira geração dos artistas que começam a produzir álbuns no estilo rock and roll ali na Argentina naquela virada dos anos 60 para os anos 70 e eu estou aqui com os dois álbuns de época então vamos lá, tem uma situação muito específica aqui que eu vou querer compartilhar com vocês veja bem, este aqui é o primeiro disco do Morris 30 minutos de vida saiu pela Mandioca produzido por Mandioca Mandioca era um selo uma gravadora na Argentina que foi pioneira na produção desse conteúdo, desses discos na linha do rock então vários artistas começaram por meio dessa gravadora esse selo, a Mandioca mas vamos lá, olha só aqui, então esse disco 30 minutos de vida eu comprei esses discos aqui eles na condição de usados eles são de época, como eu falei são antigos o antigo dono desses discos ele é argentino mas já mora há muitos anos aqui no Brasil e assim, ele é de uma geração mais mais antiga ele é bem mais velho que eu e ele há um tempo atrás decidiu aí a desfazer dos seus discos e como ele sabe que eu coleciono discos a gente sempre conversou sobre música sobre discos eu já sabia que ele curtia som já há muitos anos então a gente conversou e ele me deu os discos dele beleza e nesses discos tinha muitos materiais sensacionais de bandas argentinas enfim então eu adquiri esses dois discos aqui que estavam ali no acervo dele então eu vou dar uma limpeza eu ainda não escutei esses discos já tem um tempinho que eu inclusive comprei esses discos mas deixei eles quietinhos porque eu prefiro limpar e no meio das demandas aqui eu esperei um pouco mas enfim estou aqui fazendo o vídeo olha só esse aqui é o disco né desse álbum 30 minutos de vida lado 2 é um disco que está é bem antigo tem aqui esse selo aqui Viki vamos ver se tem a data aqui esse disco ele é de 1970 aqui não tem data no selo né mas é isso mesmo é uma adição provavelmente mono né não está dizendo nada aqui mas eu acredito que que seja né mono olha é um disco que apresenta bastantes arranhadinhos né tem esse arranhado aqui né mais visível mas espero que seja algo superficial ó tem aqui ó também né ó a gente percebe aí ó vários risquinhos então é um disco que é muito provável que em sua reprodução ali né soe com aqueles chiadinhos típicos de disco antigo né que já né vem aí apresentar os seus desgastes materiais ó tá vendo não parece estar muito sujo né assim aquela sujeira ele talvez os arranhadinhos né chamem mais atenção pra esse detalhe aí mas eu vou lavar vou fazer uma limpeza nele e e vou guardá-lo certamente aqui vou escutar vamos ver como que esses discos ó deixa eu pegar aqui olha só é o disco que ele os discos eles vinham assim ó não vinham no plástico né ele vem aqui dentro ó o disco ó esse papel aqui que tá muito desgastado né assim já com marcas do tempo né rasgado o disco vinha aqui dentro e tem a capa a capa a capa simples né não tem encarte né ó a capa aqui inclusive ela tá aberta mas é o seguinte ó tem essas fitas né eu vou tirar depois essas fitas aqui é vou fazer uma limpezinha bem básica na capa mas o que me chamou atenção aqui foi esse detalhe ó deixa eu tentar posicionar bem aqui ó olha bem é uma dedicatória lê aqui o que me entregou foi isso aqui Morris né não tá aparecendo então eu fiquei assim isso eu tô conjecturando eu peguei esse disco né comprei esse disco e quando depois que a gente compra um lote de discos né e vai olhar com mais calma eu li essa dedicatória falei né ela tem uma uma dedicatória de caneta aqui na capa para Daniel afectuosamente de Morris tá aqui ó não é isso será aqui eu não tô afirmando nada tô fazendo a pergunta será que é uma dedicatória do do próprio artista Maurício Morris será que o antigo dono né inclusive aqui ó para Daniel o meu amigo que eu comprei o disco o nome dele não é Daniel o nome dele é Marcelo então é não tem assim eu não sei a história desse disco aí pra trás né é um disco antigo então as vezes ele comprou esse disco né muitos anos também como ele é argentino né e quando ele comprou tinha essa dedicatória comprou sei lá né negócio de usado enfim ou comprou de alguém não sei ou pertencia a alguém algum conhecido não tenho ideia né aí pra trás eu não sei é a história mas olha bem já pensou que interessante o primeiro disco do Maurício Morris que é uma raridade já olha só hein já é uma raridade isso aqui é edição argentina né aqui ó pelo selo mandioca é o disco de época já pensou se for aqui a dedicatória do próprio artista Maurício Morris não tem data aqui só tem isso aí não tem data mas fiquei com essa questão né não estou afirmando nada é uma questão que ficou aí mas de qualquer forma eu vou dar um trato aqui na capa também a gente vai fazer isso aqui no vídeo né eu vou fazer a limpeza no disco então esse aqui é o primeiro álbum do Morris né lançado em 1970 e depois teve esse disco aqui que é o segundo da carreira dele é Ciudad de guitarras calerreiras é o nome é o nome do disco esse aqui ele é de 73 para 74 olha aqui ó como eu falei os discos vinham assim ó tá vendo ó não vinha no plástico vinha nesse papel aqui ó mas ele está muito deteriorado já ó tá vendo bastante encardido amarelado pelo tempo ó tá vendo tem aqui um umas coisas tal é então tá vou tirar aqui eu já é pela RCA né aqui o selo RCA lado 2 esse aqui esse álbum já é estéreo tem aqui também ó Vick a mesma ó Vick deixa eu ver se esse aqui é RCA também é não tá dizendo o primeiro disco ó vem com esse selo aqui ó Vick já o segundo ele vem com o selo da RCA e também tem aqui ó Vick ok então esse é o segundo álbum é também apresenta aqui algumas ó tem isso aqui ó que é algum alguma coisa algum inseto né será que foi marca de traça isso aqui tô passando aqui a mão é eu acho que isso aqui foi uma comidinha de traça hein ó eu vou lavar mas eu acho que isso aqui já é um buraquinho eu acho tô passando a mão aqui tô sentindo provavelmente seja já seja algo que foi causado por algum inseto né traça cupim não sei então tem essa situação aqui ó eu tô passando o dedo aqui ó tá saindo algumas coisinhas eu não sei se é algum inseto aí imprensado alguma coisa algum grude mas depois eu vejo com calma tem esse risco aqui ó ó espero que seja também superficial esses dois detalhes mais fortes que estão no lado um né o que mais me preocupa é isso aqui isso aqui o que mais me preocupa isso aqui pode ser algo superficial que visualmente assim chama atenção porém na hora da reprodução aqui do do áudio não interfira muito o lado dois parece tá bem legal ó o lado dois parece tá bem legal vamos ver tá sujo né percebe-se né assim a sujeira aquele embaçado né de disco sujo mas vamos lá então aqui está o disco que eu vou lavar também vamos dar uma olhada na capa né uma capa simples ó a capa aqui vamos ver os detalhes a capa antiga isso aqui é tudo disco de época esse aqui ó essas fitinhas eu vou tirar ó ó aqui ó sai fácil ó já vou até aqui ó ó essas essas fitas né ok depois eu tiro com mais calma ó tá saindo só de manusear ó resseca né perde a cola vamos ver ó aqui capa simples aqui ó tá um pouquinho rasgado aqui ó descolado na verdade né mas não tem problema eu não vou nem colar ó tá tirando depois eu tiro com mais calma ó saiu ó tá saindo tudo aqui ó só de conversar aqui ó beleza então né a capa ó capa antiga mas ó tá ok ó né desbotada pelo tempo mas tá ok depois eu vou providenciar também um plástico de proteção plástico é externo né que dá um aspecto estético bem legal dá uma resistência na capa né deixa ela com uma estrutura mais enrijecida e deixa eu ver aqui da mesma forma com essa capa aqui ó deste disco ó eu não vou nem colar isso aqui ó não vou nem colar tem uma sujeira aqui ó uma poeira eu não vou nem colar a própria capa plástica né é vai reforçar aqui a estrutura vai deixar presinho aqui eu só vou fazer uma limpeza é assim bem básica né também porque deixa eu ver tem eu não vou querer também mexer aqui ó então eu não vou passar produto aqui em cima nada porque eu quero preservar essa dedicatória aqui porque eu suspeito que seja do próprio artigo artista né como eu falei é uma questão mas beleza né nós que colecionamos que vivemos esses detalhes né ok deixa isso quieto então vamos lá eu vou agora é lavar os discos depois eu vou dar uma ajeitada na capa e por fim né a gente vai verificar como que esses discos ficaram porque é depois que a gente adquire discos na condição de usado sempre que eu tenho oportunidade aqui no canal né porque a gente faz vários vídeos né mostrando discos que chegam a coleção discos em diversas situações né de uso né mas é importante quando eu ganho um disco quando eu compro um sebo ou enfim quando eu pego um disco antigo aí na condição de usado eu sempre tenho essa preocupação de antes de colocá-lo né adicioná-lo ao acervo a coleção ou mesmo apreciá-lo eu procuro fazer uma sepsia na capa procuro é limpar a mídia providenciar os plásticos né de proteção tanto do disco quanto da capa beleza isso favorece muito a preservação do disco beleza vai tá soltando tudo aqui que bom vamos lá vamos fazer a limpeza nos discos então vamos lá estou aqui com o meu borrachão de prato de toca-discos eu vou utilizar essa espuma aqui ó pra lavar carro né tem aqui um um potinho que eu coloco água inclusive ele tá seco tava parado aqui deixa eu tirar a poeirinha beleza então ó vou colocar menos da metade ó é isso menos da metade até tirar um pouco aqui vou colocar detergente neutro detergente neutro então misturo acho que tá legal é a esponja deixa eu jogar uma aguinha nela também ela tá seca tem uns dias que eu não lavo disco né já tem alguns dias quando mexo nos meus discos usados ali que eu adquiri que precisam ser lavados então já tem um tempinho tô retornando aqui pra fazer né esse procedimento nos dois discos do Moles vamos pegar aqui ó vamos pegar esse primeiro disco deixa eu tirar aqui eu vou utilizar também aqui ó esse produto aqui ó mister músculo cozinha e vou utilizar também álcool aqui também com relação ó a limpeza de discos eu vou variando tá aqui no canal eu tenho vários vídeos mostrando eu lavando os meus discos né e tem vários procedimentos com relação a limpeza de discos ao meu entendimento tem várias possibilidades né é você verificar né qual dessas possibilidades você vai achar mais interessante né vai se sentir mais seguro pra fazer a limpeza nos discos então eu utilizo né alguns produtos faço alguns procedimentos né alguns ritos né quando a gente lava disco tem aí né esses ritos né que a gente vai fazendo é legal isso faz parte né dessa relação aí com com o disco além de ser importante né como eu falei um disco sujo ele tende a soar né de uma forma mais suja porque a agulha do toca discos vai estar entrando em contato com várias impurezas né então a possibilidade de volumes né de chiados maiores né a possibilidade também de pulos né porque disco sujo pode ter ali algum resíduo que atrapalhe né o caminho né da passagem da agulha do toca discos então é importante o disco limpinho ele ajuda muito na reprodução do áudio do disco é claro por exemplo esse disco aqui a gente já percebeu que ele está com muitos risquinhos é um disco antigo certamente ele tem pontos de deterioração aí né faz parte desgaste né é algo físico então a gente tem que entender isso aí então há chiados aqui que poderão surgir mediante a própria ao próprio estado da materialidade aqui do disco mas ele limpo a limpeza a boa limpeza deixa o disco né em condições plenas para ele oferecer o que pode entregar o equipamento de sono então por isso que é importante então vamos lá eu primeiro eu passei né joguei uma água corrente aí para tirar essa camada mais exposta né de sujeira poeira e aqui ó mergulhei a esponja ali e vou passando aqui ó vou fazendo essa limpeza no disco vou fazendo essa movimentação aqui beleza ficando limpinho passo aqui ó nessa região do início da primeira faixa né é uma região bem complicada assim pra pra acúmulo né de sujeira até mesmo pra é é uma região mais mais exposta né é uma região que fica bem exposta vou esfregar de novo né jogo água corrente aqui passar novamente só que eu vou até fazer o seguinte ó vou pegar aqui um paninho só pra tirar o excesso de água eu vou jogar o Mr. Músculo aqui ó com um pouco de álcool vou dar uma esfregada aqui com a própria mão pra espalhar bem e por fim eu vou passar depois mais uma de mão né aqui ó a esponja então aqui vou espalhar aqui o produto agora vamos lá vou esfregar novamente esse aqui é o lado 2 tô limpando primeiro o lado 2 é uma limpeza que tem um resultado muito bom tem um resultado muito bom vamos lá passar mais uma uma vez assim ó no geral perfeito ó tudo ensaboado com relação aqui esse selo de proteção ok né só não deixar ele ficar muito tempo exposto com com o produto né detergente ou quem usa sabão neutro enfim é a gente usar os produtos aqui e logo em seguida estamos aqui fazendo esse trabalho aqui ó de extração aí ó da espuma tudo não deixar depois que seca fica ok tá depois que seca fica ok vamos limpar agora o lado 1 fazer o mesmo procedimento aqui com o lado 1 poderia ter tirado mais aqui ó vem o aguaceiro tirar o pano aqui tá começando a espalhar água bagunça que eu fiz agora hein no ok primeira passagem né ali da esponja vou passar o paninho agora pra aplicar o só tô passando esse pano aqui ó só pra tirar o o excesso de água só isso só pra tirar o excesso agora o mister músculo o álcool aí eu espalho um pouco aqui ó ao mesmo tempo vou esfregando né com a própria mão aqui ó com os dedos vou espalhando e vou esfregando perfeito aqui ó tirar o excesso eu não tirei eu não tirei o excesso caiu água aqui ó no chão eu vou limpar depois que eu terminar de lavar esse lado aqui eu vou ter que limpar a água aqui senão eu vou fazer uma lama danada ok ó já é o suficiente essa limpeza aqui ó já está ótima acho que mais que isso aqui é eu acho que acho que não tem muito como ser feito não esse tipo de limpeza aqui já atende como eu falei ah eu vou colocar o disco e vai ter chiado aí já eu acredito que já é é uma outra situação né de desgaste material da da mídia é dos pontos né de arranhados enfim isso aí influencia também na sonoridade né o próprio disco de vinil né ele normalmente ele reproduz um chiadinho mas é claro não com o volume acentuado né o volume acentuado de chiado aí já é outro já é outro problema beleza e por fim vou jogar aqui ó um pouquinho de água corrente pra ir limpando o excesso de produto né pra ir tirando extraindo aí a espuma o detergente ok sai fácil também então olha só ok né limpinho agora eu coloco o disco aqui no escorredor e antes de limpar o outro disco antes de limpar o outro disco eu vou limpar aqui o chão aqui porque eu fiz uma bagunça aqui ó na hora que for passar a esponja tira um pouco do excesso aqui ó de água pra não ficar né aquele aguaceiro sobre o disco beleza vamos lá deixa eu ajeitar aqui daqui a pouco eu retorno então vamos lá agora estou com o segundo disco e eu vou fazer o mesmo procedimento talvez eu não grave tudo aqui ó mas basicamente é isso deixa eu só verificar como eu falei pra vocês no lado 2 desse disco aqui ele tem uma marquinha eu fiquei preocupado com a possibilidade de ser traça mas aqui ó aqui ó no meu dedo aqui eu vou esfregar deixa eu até fazer isso logo deixa eu pegar aqui ó jogar um Mr. Muscle que é um produto um pouco mais forte com o próprio dedo aqui ó estou esfregando não estou sentindo estou sentindo aí a aspereza né eu acho que tem um buraquinho aqui isso aqui depois eu vou até olhar na lente de aumento vou olhar com a lente né mas ó isso aqui foi alguma traça algum cupim que roeu né roeu aqui ó a mídia então infelizmente é isso mesmo estou passando agora aqui a mão se fosse algum algum grude alguma coisa empedrada né ia passar agora o produto esfregar ia sair né mas aqui eu estou sentindo que tem ó tem um tipo um buraquinho né depois eu vou olhar com a lente de aumento é isso mesmo acho que foi alguma traça algum ou cupim não sei ação de inseto né porque fica aquele resíduo né a gente viu aquele resíduo na cor marrom é isso aí depois a gente vê como é que isso vai soar né vou colocar depois o disco pra tocar vamos ver como isso vai vai soar essas coisas não são muito boas pra agulha do toca discos não né porque é um obstáculo já mais agressivo vamos ver então tá joia eu vou passar agora o vou passar agora o Mr. Muscle vou fazer a limpeza e é isso aí como eu mostrei né no primeiro disco vou fazer a mesma coisa com esse disco aqui e daqui a pouco eu tô retornando aqui pra gente verificar né como que os discos ficaram né o resultado e eu também vou fazer a limpeza na capa deixa eu terminar de fazer a limpeza aqui e logo a gente retorna pois bem os discos já estão limpinhos né ó esse aqui já está quase seco a mítia está seca mas eu deixo o disco ainda no escorredor por causa aqui ó desta identificação aqui ó esse papel do selo de identificação então ele fica demora mais pra secar né ele fica mais tempo ali né úmido então ó olha só mas tá tá ótimo né o disco tá limpinho a gente percebe aqueles risquinhos né que já são as marcas né do tempo aí que foram impressas aí nesse disco que tem que é de época né 1970 então aí ó tem muitas décadas já beleza o outro que está aqui ó ó o selo tá bem molhado mas vai secar e vai ficar depois assim né com o seu estado de preservação normal deixa eu ver aquele aquele ponto foi traça né que eu identifiquei ali tô passando aqui a mão pra ver se eu visualmente eu não tô encontrando mas certamente tá por aqui ó não tô identificando aqui ó vamos ver aqui ó tá vendo ó o buraquinho aqui ó é isso mesmo deixa eu colocar aqui nessa ó tá vendo tem um pontinho um ponto depois eu vou olhar na lente é isso aí infelizmente esse ponto é um ponto de deterioração né então certamente naquela região ali naquele pontinho o conteúdo de música que tinha ali foi foi perdido né é um pontinho é algo assim é bem súbito mas é provavelmente a agulha do toca discos quando passa ali né vai reproduzir aquele estalado né aquele chiado né enfim algum ruído mas está ótimo o disco fora isso né e esse arranhado aqui também ó tá vendo espero que esse arranhado seja algo superficial aqui ó deixa eu colocar tá difícil pegar uma perspectiva né de luz é não estou conseguindo pegar mas tem uma arranhada a gente viu né lá na na primeira é mostragem aqui então esse foi o segundo disco que eu lavei ele está secando mas ficou assim ficou bonito né ficou bonito o seu estado assim de conservação né ficou bonito visualmente ele ficou legal agora eu vou fazer o seguinte enquanto esses discos vão secando aí né eu vou fazer a limpeza nas capas né vou deixá-las aí bem assim dentro do que é possível porque são capas que tem ali uma textura de papelão mais rude né são capas antigas então o que eu vou fazer é coisa simples eu vou tirar aqueles aquelas fitas vou tirar aquelas fitas e vou passar um pano talvez com um lustramóveis assim bem assim bem sutil é mais um pano seco né ou levemente umedecido mas eu acho que vai um pano seco já já resolve ali é uma capa que não né não está apresentando é regiões mofadas é atingidas por isso mesmo né por umidade aonde fica aquela aquele aspecto de bolô né de mofo então como não tem isso eu vou mais passar um pano básico assim não vou ficar investindo em passar produto espuma mágica neste caso não então vou fazer isso aí enquanto os discos terminam né de secar pois bem aqui está a capa né do primeiro disco do Morris eu estou olhando nas bordas né aqui da capa e não estou percebendo mais aquelas tiras né de fitas soltas né ressecadas tem aqui ó mas como está bem presa eu acho que ainda tem aqui ó uma fita um durex bem preso eu não vou mexer nele não aqui né é as laterais elas estão soltas né assim eu não vou colar pra fazer essa estrutura aqui eu não vou fazer isso o próprio plástico de proteção externo que eu vou utilizar já vai fazer né esse serviço aí de deixar a capa mais enrijecida né deixá-la mais durinha e aí fecha né a própria estrutura da capinha plástica vai permitir que só aqui né fique aberto perfeito não vou mexer nisso não então aqui deixa deixa eu tentar passar um pouquinho de lustra móveis apenas só molhar um pouquinho pra passar né aqui na capa porque eu não vou é assim usar muitos produtos tá aqui ó então passei tô passando um pano de algodão levemente assim passei um pouquinho só não dá nem pra perceber aqui ó passei só um pouquinho de lustra móveis ó passei um pouquinho só de lustra móveis e estou aqui ó limpando não vou passar mais que isso não a gente percebe aqui ó nesses pontos aqui ó pontos de esfarelamento né onde tinha fita então só vou fazer a limpeza aqui ó ó ficou legal só não vou passar em cima da dedicatória em cima da dedicatória vou passar só mesmo o pano sequinho pra não ter a intenção de apagar essa dedicatória já pensou se é um registro aí de de uma dedicatória né feita pelo próprio morris que legal agora vamos lá na parte aqui de trás mesma coisa ó molhei um pouquinho e vou tá passando assim ó de forma sutil é é uma capa que tem né um tratamento aí no papelão não muito é assim eficaz né já tá apresentando aí desbotamentos né feitos pelo tempo então tá ótimo só passar aqui mesmo o pano levemente assim molhado né por um pouquinho de lustra móveis perfeito tá aqui agora vou passar um pano seco né só pra dar aquela lustradinha tá ótimo não vou forçar mais que isso não tá bom aqui ó passar aqui agora na frente né daquela lustrada na parte interna aqui vou só dar uma espanada né pronto eu acredito que tá ok é isso aí é isso aí sepsia sutil né tá aqui ó deixa eu lustrar aqui essa parte pretinha ó tá ótimo mas que isso aqui eu acredito que não tem o que fazer tá limpinha a capa né passei o pano tirei a poeira né a sujeirinha não tem felizmente não tem pontos né de de bolô né de mofo então tá ok essa capa aqui logo eu vou colocá-la pra guardar o disco ó agora essa aqui desbotada né pelo tempo ela não tá aberta eu vou dar uma batidinha aqui secar né as poeirinhas é também felizmente não apresenta né aqueles pontos de mofado tirei várias tiras né de de durex aqui né de fita deixa eu ver se tem mais alguma ó parece que não pelo menos não tem mais aquelas pontas de fita soltas ó tá ok acho que todas aquelas pontas de fita elas saíram tem aqui uma fita mas ela tá bem grudada eu não vou mexer deixa eu dar uma forçadinha aqui mas não não tá saindo porque tá tá bem presa ainda né então deixa quieto vou fazer a mesma coisa vou passar esse aqui só pra gente é vou fazer a mesma coisa não vou passar a espuma a espuma é multiuso não essa espuma multiuso eu costumo passá-la né mas eu não vou fazer isso não fazer aqui ó paninho de algodão passei aqui ó sutilmente um pouquinho de lustra móveis e é só isso mesmo dá aquela espanada né passando aqui pano seco agora aqui ó na parte de trás da capa eu vou passar né mais um pouquinho ó é de uma molhada aqui mas passando pano é um papelão bem cru né vamos assim dizer sem aquele tratamento né da película plástica ah olha só veja isso aqui ó lembra quando eu estava visualizando a mídia deste o segundo disco né do Morris eu percebi ali um buraquinho na na mídia aí lavando a gente verificou certinho joguei produto e a gente percebeu depois que fez a limpeza que realmente tem um buraquinho ali olha só aqui ó vamos ver ó aqui ó ó o buraco aqui isso aqui é traça né algum inseto ou cupim tá vendo roeu aqui ó o papelão da capa e atingiu a mídia do disco um pouco ali ó tá vendo ó esse buraquinho aqui se a gente colocar o disco e mirar certinho a gente vai ver que aquela avaria ela vai coincidir com esse buraco aqui ó fica atento né às vezes isso acontece ali disco guardadinho você deixa o disco guardado ali e como é um disco que não tinha aquele plástico de proteção né ele fica mais exposto ó tá vendo tá aí um motivo né um dos motivos né para se utilizar o plástico de proteção ali evitar isso aqui ó mas é acontece né disco esse disco aqui ele passou muitos anos ali guardado é no armário né ali do do antigo proprietário passou muitos anos ali guardado então o disco quando fica assim meio que esquecido ali parado sem aquele devido cuidado né constante do manuseio ele fica exposto a certas situações né que a gente acha não mas tá quietinho ali ninguém tá mexendo mas pode acontecer isso aí né ok ó eu acredito que ficou ó eu acredito que ficou legal claro trata-se de uma capa né desbotada antiga mas aí ó tá limpinha eu passei o o lustra móveis né o pano aqui é jogar um produto né um pouco mais forte eu não vou fazer isso não até poderia tentar mas não vou fazer isso não acho que tá legal só o lustra móveis aqui sutilmente passado depois ilustrei aqui ó então eu tirei a poeirinha como eu falei é um disco que não tem pontos né de mofado então acho que tá tudo bem aqui eu tenho né o plástico olha que legal novinho é um plástico é grosso né ele protege bem ele protege bem sem contar que ele deixa o disco aqui ó a capa do disco com um aspecto mais bonito ó fica um brilho legal olha só o buraco né que foi feito pelo inseto foi bem aqui ó então o plástico desse aqui protegeria ó fica fica aqui a dica tá pra quem coleciona disco de vinil tem seu acervo assim que é deixar os discos bonitinhos nós conseguimos comprar esses plásticos né na internet aí é só procurar tem é plástico eu costumo comprar o mais grossinho né disponível aí no mercado mas tem mais fininhos assim então é você verifica aí né o que achar melhor então ó são plásticos novinhos né limpinhos beleza e agora vou colocar no primeiro álbum do Morris Maurício Morris uma referência muito importante aí ó pra música argentina e é um artista que fez muito sucesso também se eu não me engano na Espanha também né então é o rock na língua espanhola né ele ele faz muito sucesso também na na Espanha o Maurício Morris ó olha que legal ó como é que ficou quando a capa pretinha assim né olha só ficou com um aspecto muito melhor né olha que legal outra capa né fica mais como eu falei mais enrijecida e aquele problema ó de deixa eu abrir aqui não preciso nem colar ó né não preciso nem colar aqui ó as laterais ó não preciso nem fazer isso aí ó porque fica bem enrijecido ó então quando a gente pega aquele aquela capa de disco né aquela capa simples onde ela tá aberta quando colocamos aqui ó nesse plástico de proteção deixa a própria a própria estrutura né aqui ó da capinha plástica já segura e não precisa colar beleza pessoal então é isso aí vou ficando por aqui como eu mostrei os discos estão terminando de secar eu também vou providenciar um plástico né para as mídias é importante também então o disco de vinil também eu vou guardar no plástico próprio né que também vende deixa eu pegar aqui o plástico para mostrar para vocês então aqui ó são os plásticos que protegem o disco eu acredito que é importante guardar né os discos num plástico né novinho limpo é isso ajuda no estado de preservação das mídias fica aí a dica né são itens que a gente consegue comprar aí na internet é acessível é um plástico próprio ó tá vendo beleza daqui a pouquinho eu vou guardar os discos aqui vou escutar também né então quando a gente adquire né discos na condição de usados né discos antigos eu acredito que é importante fazer esse procedimento de limpeza tanto nas capas né quanto na mídia e depois ter essa preocupação aqui né na hora de guardar de se valer da proteção desses plásticos né isso ajuda bastante valeu pessoal forte abraço até mais tchau 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 tchau